Bem, a nossa entrevista de hoje é com o prefeito Célio Marcos Cordeiro, de Cumbaru do Norte. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Muito bom dia pra você. Começando as nossas perguntas de hoje, quem é o Célio Marcos Cordeiro, conhecido carinhosamente como Nego? Olha, o Nego é uma pessoa de 40 anos de idade, pouco jovem, entrei na política ainda muito cedo, com 20 anos me elegi vereador, moro no município de Cumbaru desde a criação do município, o município foi criado há pouco mais de 30 anos e eu moro no município desde os dois, então meu pai ajudou a emancipar o município, depois estudei a minha vida toda no município de Cumbaru, aos 20 anos entrei na política, fui eleito vereador, aos 22 já era presidente da Câmara, depois secretário, vice-prefeito e prefeito. Então eu já tenho uma longa trajetória aí na vida pública, uma trajetória que me orgulha muito de ter conseguido avanços importantes, ter conseguido as principais obras, os principais investimentos da história do nosso município. E nessa trajetória toda, nunca ter tido problema que desabonasse como cidadão e como gestor, e como funcionário, como servidor. Esse é o nego, filho da dona Marta, do seu tio, que tem uma vida toda no município de Cumbaru do Norte, cidade que eu amo, que eu escolhi para viver, para criar os meus filhos e para construir a minha vida. Muito bem. Agora, como perfeito do município, quais foram os seus maiores desafios, nesses quase três anos, aqui na gestão? Olha, o município de Cumbaru é um município muito extenso, um dos maiores municípios do estado, um dos grandes municípios do país, com a população de 14 mil habitantes, um município que tem 17 mil quilômetros quadrados, mas ao longo da sua história de mais de 30 anos, o maior desafio era trazer a condição de uma cidade viver com dignidade, e o principal ponto desse desafio era trazer o asfaltamento da PA 287 até a sede do nosso município, até a nossa cidade. E com a pujância do governador do estado, do nosso governador Helder, ainda quando o vice-prefeito, junto com a prefeita Cleusa, fizemos uma reunião importantíssima no Sindicato Geral de Redenção, apoiado por vários prefeitos na época, e o governador mandou a sua equipe nos atender, veio os seus secretários, e a partir dali nasceu o projeto de asfaltamento da PA 287, que para mim é o maior desafio da história da nossa população, da história administrativa do município, porque não era possível, é um município tão extenso, com vila a 400 quilômetros da sua sede, com a rota de transporte escolar tão extensa, e ainda ter o seu acesso principal à cidade de terra, de barro vermelho, ou de poeira e lama. E hoje nós estamos transformando isso, junto com o governo do estado, vendo um dos maiores investimentos do sul do Pará, para atender uma população que tanto precisa, que é a população de Kumaru, e um município importante, Kumaru é muito importante economicamente. Kumaru foi sempre o braço forte da economia do município de redenção, de alguns municípios vizinhos, foi o município que lá atrás foi o município do ouro, da madeira, hoje é o município da agropecuária, da agricultura, então toda essa economia, ela acaba aquecendo a cidade de redenção. E não é justo que o município ficasse por mais tempo com essa dificuldade, estrada de chão, de lama, as pessoas vivendo em um município rico, mas ao mesmo tempo pobre. Eu costumo falar o seguinte, que o município é rico, e que nós precisamos ter dignidade de viver bem. Na nossa gestão, nos dá muito orgulho de ver o maior investimento da história do município para atender a população sendo feito, que é o asfaltamento da PA-287, ver o maior investimento em rede de energia elétrica para atender o homem do campo, para atender a pessoa da zona rural, para atender o produtor rural, para atender o pai de família, para atender os órgãos públicos do interior, porque não é possível você ter uma unidade de saúde a 300, a 100, a 200 quilômetros da sede do município, tocar da motor a grupo gerador, não é possível você fazer uma educação de qualidade lá na zona rural se você não tem energia. Então o município vive um momento importante de estruturação em rede elétrica na sua zona rural, em estradas vicinais, em construções de pontes, e no principal, que é o asfaltamento da PA-287, nós, quanto gestor, estamos fazendo a nossa parte, fazendo os maiores investimentos da história também do município, na zona urbana, pavimentando ruas, com recursos do município, isso nos honra muito, e o que mais motiva a gente a continuar esse trabalho intenso, com todas essas conquistas, é o apoio da população. Muito bem, perfeito. Agora, quais os benefícios que a parceria com o governo Helder Barbalho trouxe ao município de Comaro do Norte? Olá, Silvana. Posso ser sincero? Eu vou citar 15. Por favor. Vou citar 15, que é um número importante. Perfeito. Eu vou citar 15 benefícios. Nós tivemos a honra de inaugurar aqui, junto com o nosso governador, a Escola Estadual João Pinto, a maior escola do município, inaugurar a agência bancária do Pampará, de construir várias pontes em concreto, uma grande parceria com o governo do Estado, asfaltamento, asfaltar várias ruas na zona urbana, em parceria com o Estado. A maior delas todas, asfaltamento da PA287, que ainda está em obra, uma das obras mais importantes do sul do Pará. A construção do muro do Estado, Peixadão, está em obras, também é uma obra importante. A construção da nova creche do município de Cumaru, vai atender mais de 200 crianças. A reforma do hospital municipal, que estamos terminando, vai ter uma nova estrutura, para atender a população com mais qualidade, um ambiente digno e agradável à nossa população. a construção de vários quilômetros de estrada vicinais. Foram feitos vários quilômetros de estrada vicinais, interligando Mata Verde, Serra Azul, mais uma importante obra. A construção da Casa do Guerreiro, para atender os nossos indígenas, lá na aldeia Gorotiri. Também o curso de matemática, que já está em andamento há um bom tempo, com laboratório de informática, nas nossas escolas. Programa Sua Casa, beneficiando centenas de famílias, no município, com moradia. E a Ação Cidadania, que beneficiou milhares de pessoas, tirando suas documentações, no nosso município. E uma importante, também que vale ressaltar aqui. Nós já conseguimos várias patrulhas, mecanizadas, agrícola, para atender a nossa população. Então, eu citei aqui, pelo menos 15 ações e obras, estruturantes, de benefício direto à nossa população, que aconteceram, ou estão acontecendo, em um resultado direto, da parceria. Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, governo do Estado do Pará, levando a população do município de Cumaru, os maiores investimentos, e maiores benefícios, da história do município de Cumaru do Norte, à nossa gente, à nossa população. Esse foi o entrevistado de hoje, prefeito de Cumaru do Norte, Célio Marcos Cordeiro, conhecido carinhosamente, como prefeito negro. Muito obrigada. Abraço.